E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje, mais uma receita de caldos. Hoje, a gente vem com caldo de moranga com o charque, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, se inscrever-se no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. Então pessoal, aqui nós temos a nossa moranga. Eu já retirei o miolo de toda ela, as sementes, e agora vamos temperá-la. Como que nós vamos fazer? Colocar um fio de azeite, ó. Generoso. Vamos colocar meia cebola. Olha que maravilha, pessoal. Vamos colocar o alho picadinho. Vamos colocar aqui, em média de três dentes de alho. Vamos colocar sal. Depois, na hora que estivermos fazendo o nosso caldo, nós vamos corrigir também. Vamos colocar pápica defumada. E também vamos colocar pimenta do reino. Enquanto isso, pessoal, o nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus, ok? Agora o que nós vamos fazer, nós vamos tampar a nossa moranga. Vamos procurar aqui a melhor forma de tampá-la. Vamos enrolar a nossa moranga com papel alumínio. Vamos enrolar toda a nossa moranga com papel alumínio. Vamos fazer um grudo. Fechando. Podemos acrescentar mais papel alumínio. Olha aí, pessoal. Boa quantidade já. Temos a nossa moranga bem enrolada. Vamos colocá-la no tabuleiro como base. E vamos levar ao forno a 180 graus durante 30 minutos. Quando enterar 30 minutos, nós vamos ver o cozimento dela. Aí nós voltamos, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos pegar o nosso charque, que eu já deixei ele picadinho, e vamos dessalgá-lo. Nós vamos fazer um processo duas vezes. Nós vamos levá-la para uma panela que já está ao fogo. Quando a água já está aquecendo, nós vamos colocar a nossa carne, e quando começar a fervura, nós vamos retirá-la e trocar a água novamente. Eu vou fazer esse processo duas vezes, porque eu não quero perder todo o sal da carne, para não perder o sabor também. Ok? Então vamos lá, ó. Vamos a... Ajeitar a nossa carne. E agora vamos deixar ferventando, até começar a levantar a fervura. Vamos lá. Então, pessoal, carne de salgada, duas vezes na água fervente. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos refogar essa carne e deixá-la cozinhando, até desmanchar. Então, uma panela ao fogo. Vamos colocar o azeite. E já vamos colocar o nosso alho. Vamos colocar também a nossa cebola. E o caldo, pessoal, dessa carne, do cozimento dessa carne, nós vamos aproveitá-lo também. Agora, nós vamos deixar essas cebolas, esse alho dourando, até ficar bem transparente, para colocarmos a nossa carne. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos colocar a nossa carne, ó. Aqui, já foi salgada. Vamos acrescentar a plástica, defumada, uma pimentinha do reino. E sal eu não vou colocar, porque o ponto que está o sal da carne, para mim, está o ideal. Ok? Então, aqui agora, a gente mexe um pouquinho. E já vamos acrescentar, na nossa receita, a água. E o cachorro do vizinho, está latindo. Ó. Vamos completar com a água. Agora, vamos tampar a nossa panela. E deixar cozinhando durante 20 a 30 minutos. Aí, a gente volta verificando a textura da carne, que eu quero ela desmanchando. Vamos lá. Então, pessoal, nossa carne já está cozida. Observem. Que maravilha, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar essa carne. Porque nós vamos acabar de desfiá-la. Porque ela já está picada, pequenininha. Nós vamos acabar de desfiar. Porque nós vamos misturá-la no nosso caldo. Ok? E o caldo dessa carne aqui, nós também vamos estar utilizando ele. Porque ele tem muitos sabores. E nós vamos estar utilizando na hora de bater a nossa moranga. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Com 40 minutos, nós vamos verificar como que estava a nossa moranga. Ela estava bem consistente ainda. Então, nós deixamos mais um período. Então, totalizou uma hora e meia de cozimento. Você também pode cozinhá-la em panela com água fervente. Que também é mais rápido e é o mais ideal. Tá ok? Mas aqui nós fizemos no papel alumínio. Então, vamos lá. Ó. Que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Tirar a polpa da nossa moranga, ó. Que já está cozidinha. Olha aqui. Nós vamos raspar essa polpa e levá-la ao liquidificador. E nós vamos com cuidado, porque nós vamos aproveitar essa moranga. Porque ela nós vamos fazer o nosso prato principal, nós vamos colocar o nosso caldo na nossa moranga. Então, agora nós vamos raspar toda essa polpa com muito cuidado. E continuamos. E continuamos. E continuamos. Então, pessoal. Aqui é um leite de coco caseiro que nós preparamos. Bastante coco. Agora nós vamos bater. Ó. 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 Então, pessoal, já está numa consistência desejada. Agora nós vamos reservar, vamos tampar. E agora nós vamos colocar na nossa moranga, aproveitando que ela está quentinha, nós vamos colocar requeijão. Ó, um requeijão cremoso. Nós vamos colocar em toda a nossa moranga. E também, pessoal, quando eu falei que o ideal é fazer o cozimento da moranga na panela com água, é porque o tempo de cozimento é mais rápido e o tempo de cozimento no forno elétrico é mais demorado. Então, por isso que eu falei dessa forma. Mas aí fica a critério de cada um. Ok? Então, ó. Olha que maravilha. Aqui agora, esse requeijão, quando estiver com o caldo, ele vai dar uma cremosidade toda especial na nossa receita. Ó, nas paredes, ó. Agora nós vamos reservar, vamos tampar a nossa moranga e vamos reservá-la. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora na panela, vamos colocar um fio de azeite. E vamos já acrescentar o nosso charque. Ó. Vamos dar uma fritadinha nele, bem rapidinha. Que aqui ele vai passar os sabores, essa gordurinha, ó. Na nossa receita. Olha que maravilha. Então, pessoal, nossa carne já está fritinha. Agora o que vamos fazer? Colocar o nosso caldo. Ó. Nossa moranga, ó. Aqui agora, nós vamos misturar. Ó. Vamos misturar aqui um pouco. Tá vendo, pessoal, como que ela está grossinha? Nós vamos acrescentar mais água. Aí a água, nós vamos colocando aos poucos, até chegar ao ponto ideal. Ok? Vamos lá, ó. Vamos fechendo. Olha que maravilha. Uma explosão de sabores, com charque, com todos os temperos. Ó. Aproveitando aquela borrinha da fritura da carne. Ó. Olha que maravilha. Agora, pessoal, nós vamos deixar ferventando aqui um pouquinho. Aí, nós vamos observando o ponto de sal. Ok? Vamos. Então, pessoal, observa o nosso caldo de moranga. Ele está fervendo. Agora, nós vamos acrescentar o creme de leite. Que ele vai dar uma cremosidade já no nosso caldo. Olha que maravilha, pessoal. Agora, vamos misturar aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Podemos colocar também um pouco de cheiro verde. Aqui eu vou usar a salsinha e cebolinha. Vamos deixar ferventar mais um pouquinho. Coisa de dois minutinhos. E já voltamos montando o nosso prato. Vamos lá. Então, pessoal, agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Mas observem que prato maravilhoso. Olha que maravilha. O contraste da abóbora, da moranga, do cheiro verde, do charque. Que deu um contraste maravilhoso. Ficou maravilhoso o nosso prato. Olha que arte. Que maravilha. Então, agora é a melhor hora. A hora de degustarmos o nosso prato. Então, vamos lá. Olha, pessoal. Que maravilha. Os sabores do charque, dos temperos, da abóbora, da moranga, do leite de coco. E o creme de leite com o requeijão ficou divino. Ficou uma maravilha. Bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa explosão de sabores, de cores, desse caldo de moranga. É fantástico. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificação para receber próximos vídeos. Que isso é muito importante para a gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!